O que é isso? Caramba! Caraca, meu amigo! Tô pra lado especial. Como tá o Rio Grande do Sul? Maravilha! Aquela terra maravilhosa! Eu adoro aquela terra! Falando nisso, tô indo pra lá agora. Tô mais apressado que noivo na noite de luta de melde. É! Claro! Tô passando as férias com a família lá. Com certeza! Porque ano passado, Carlos Alberto Foi ruim, né? Fui passar na casa de um primo em Dom Pedrito. Cidade boa, maravilhosa, mas que clima ruim na casa dele. O que houve? Tchê, ele, a mulher e uma filha de 18 anos, e eu resolvemos enfeitar uma árvore de Natal. O pai pega uma daquelas bolas, sabe? De Natal, né? Sim. Passou pra filha e disse olha, cuidado filha, com muita delicadeza, porque você é sensível demais. A guria não disse pro pai, eu sei pai, meu namorado sempre diz isso pra mim. Ai meu Deus! Que saia justa na frente do pai, meu Deus. É, mas só com o pai, que pelo jeito que o namorado nem desçaia ela fica, né? Agora tu sabe aquelas abertas. Ó. Final de ano, confraternização, o pessoal faz muito pedido, simpatia, né? Ah, faz. Eu não faço não, mas tem muita gente que faz. Que acredita, né? Pular sete ondas e... Essas coisas todas aí. É. E uma vizinha minha queria, porque queria fazer o marido dela parar de beber. O homem enchia a cara de canha de pinga, né? Uhum. Chegava em casa e desmaiava. Aí a minha tia ensinou pra ela. Tu quer parar, fazer ele parar de beber? Ele disse, quero. Quando ele chegar em casa, que te beber, basta que desmaiar, tu tira toda a roupa dele. Pega uma fita vermelha assim, dessa largura, com uma medalha dourada e amarra no viral. Nunca mais ele vai beber uma simpatia. Será que deu certo? Diz que quando o Chiru acordou, que viu aquilo, foi atravessar a sala e ir pro banheiro, a mulher disse, escuta aqui. Onde é que tu andou ontem da noite? Ele olhou pra baixo e disse, aonde eu andei, não sei, mas que eu tirei o primeiro lugar, eu tirei. O carro tá bom. Mas vai lá. Mas tu não soube. Eu soube.